Tem um outro espectador que faz uma pergunta para os dois, que é o paquistanês Changer, no livro Fundamentalista Relutante, e o protagonista, o cara, de meio intelectual, meio destreta, são sujeitos ricos, ou pelo menos de classe média, em países pobres. E de que forma isso incomoda ou passa pela escrita de vocês? E isso está muito presente nas minhas crônicas, esse estranhamento. O meio intelectual, meio de esquerda, fala sobre isso, sobre o cara de classe média, de esquerda, que quer fazer parte, como ele diz, dessa coisa linda chamada Brasil. E tenta fazer isso forçando uma amizade com um garçom, que ele chama de Betão, que fala de futebol, que é um assunto que nos une às classes populares. Isso está muito presente, esse desconforto está muito presente nas minhas crônicas. Eu gosto muito da expressão de ser meio intelectual, meio de esquerda. E é algo que eu sinto também. Porque, na verdade, o que é a esquerda agora? As pessoas, eu acho que sabem, e eu não sei o que é. Mas, tendo dito isso, é claro que nas nossas sociedades, que têm tanta desigualdade como no Brasil e no Paquistão, é muito fácil pensar, eu não gosto dessa maneira em que a sociedade se organiza, mas não ter uma resposta dizendo, agora vamos nacionalizar os meios de produção e vamos redistribuir tudo. Eu acho que todo mundo, sem saber qual é a solução, se sente um pouco perdido. E essa é a posição de ser meio de esquerda. E para os que, como eu e Antônio, que fazemos parte de uma classe média, de um país de terceiro mundo, ou um país emergente, ou seja lá, um país não do norte do mundo, é uma posição complicada. Porque, de certa forma, nós temos dinheiro, somos ricos e somos pobres ao mesmo tempo. É uma combinação estranha. E eu acho que, no mundo agora, um dos efeitos que a cultura global e que a televisão tem e é que todo mundo se sente assim. Agora, nas televisões, temos uma janela para a vida das pessoas que têm mais dinheiro do que nós. Então, se você é um bilionário brasileiro, você vê o Bill Gates e diz, ai, droga, olha só essa fundação incrível que ele tem, e olha só esse helicóptero que ele tem, ele tem 50 helicópteros e eu só tenho um. E isso é verdade para todo mundo. Todo mundo se sente como se estivesse do lado de fora, olhando para os que estão melhores do que nós do lado de dentro. Não interessa se a pessoa é classe alta, classe baixa ou pobre. Mas o que importa, de fato, é que se nada for feito para resolver essa questão, aí começa uma certa raiva a nascer e ressentimento. Obrigada. Obrigada.